Merval, tudo bom Sandembeck, boa tarde ouvintes. Opa, o som legal hoje, hein? Nossa. O Merval, olha aqui, cê sabe que vários ouvintes, eles marcam, assim, os seus trajetos pela cidade, os seus horários, pelos comentaristas, né? Pela entrada dos comentaristas, né? Então, por exemplo, aqui a Vanessa Guimarães diz assim, Ai, meu Deus, você acha que eu tô atrasada, cadê o Merval? Que não entrou antes da meia-dia e meia, mas eu já expliquei pra ela, não, não, não tá atrasado, nós é que atrasamos aqui o comentário do Merval por conta da abertura, acompanhando lá a questão do Enem. Bom, Merval, e o assunto é o seguinte, a gente, eu pelo menos tava achando que a reunião de ontem do Supremo Tribunal Federal não ia dar quórum, que acabou, não ia dar quórum, porque, enfim, um assunto polêmico e tal, ia acabar não dando quórum, mas deu quórum e a maioria já decidiu que quem é réu não pode assumir a presidência da República e, portanto, não pode ser nem presidente da Câmara, nem presidente do Senado. Olha, graças ao pedido de vista do Dias Toffoli, né, a decisão não foi tomada ontem, porque já tem maioria, já tem seis votos, né, o plenário é de onze, já tá resolvida a questão. O problema é que o Toffoli pode só voltar com esse assunto quando ele quiser, então, provavelmente, o mandato do Renan Calheiros termina em fevereiro, primeiro de fevereiro, vai ser cumprido normalmente, porque, mesmo que ele seja julgado nesse processo que já tá ali na pauta do Supremo, o primeiro dos onze processos, e seja condenado e vire réu, a lei não vai tá em vigor ainda, porque o Toffoli não liberou, entendeu? Então, ele pode ficar até, provavelmente, ele vai ficar até o final. Agora, é uma decisão muito importante, porque os partidos vão ter que escolher, cuidadosamente, quem vai ser presidente da Câmara e do Senado. Nenhum político que tenha, esteja sendo processado, deve ser escolhido, porque corre o risco de, em meio ao seu mandato, virar réu, né. Então, isso vai ser muito bom, porque vai dar uma nova, um novo peso à escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. Não é qualquer um que vai poder se candidatar, a não ser que a maioria da Câmara e do Senado queira passar por esse vexame de ter que perder o seu presidente no meio do mandato, porque ele virou réu, né. Por exemplo, há informações, você deve saber melhor do que eu, que o candidato que surge para suceder, Renan Calheiros, é o senador Eunício Oliveira, do PMDB, do Ceará. E ele tá na Lava Jato, ele é investigado. Pois é, provavelmente, vai chegar uma hora que vão botar na balança esse risco institucional dele, ser presidente do Senado, né. Porque o Renan Calheiros, por exemplo, com 11 processos, não deveria ter sido indicado lá na frente se essa lei já estivesse em vigor, né. Porque a chance dele se tornar réu é grande. Então, realmente, vai dar um alerta para os políticos que acho que vai dar certo. Acho que vai inibir algumas candidaturas, vai criar obstáculos para outras. Acho que vai dar certo. Pode ser até que no primeiro momento eles arrisquem, né. Porque político não tá acostumado a essas limitações todas da lei, né. Até recentemente, nenhum político tinha sido condenado, nenhum político tinha sido julgado. Você vê, o Renan Calheiros tá com 11 processos, esse que tá na pauta agora, desde 2007 tá rolando e não aconteceu nada. Então, a tendência dos políticos é achar que nada vai acontecer, que isso tudo vai ser resolvido. Agora, com o tempo, eu acho que, e com os fatos acontecendo, eu acho que isso vai dar uma melhorada ali na seleção de candidatos à presidência da Câmara do Senado. É, você se lembra, meu irmão, ainda, acho que foi na semana, é, nesta semana ainda, que o Janot, no caso do Eunício, o procurador Janot, ele se declarou suspeito para investigar o Eunício Oliveira. Dizendo, por razão, ele foi o último e tal, e passou isso para o vice-procurador. E o caso é o seguinte, é, ele está citado na delação premiada do, de Nelson José de Merlo, que foi diretor de relações institucionais do grupo Hipermarcas. E seria, Eunício, destinatário de uma doação de 5 milhões de reais para sua campanha, governador do Ceará, em 2014. Está no Supremo, o processo já está lá com o Teori. É, é claro, o Senado, é, que o, a tendência dos políticos, é, seleniente, né? Eles vão dizer, olha, o, o Renan está com 11 processos, um desde 2007, não aconteceu nada durante o mandato dele. O que vai acontecer com o Eunício? Não vai acontecer nada. É, não vai acontecer, vai demorar muito, dá para passar e tal. Eu acho que a tendência inicial é essa, mas acho que, numa dessas, o Eunício é pego no meio do mandato, entendeu? É, alguma coisa acontece, e eles vão começando a ver que o mundo mudou, que as coisas não são mais do jeito que eram antes e tal. Espero que seja assim, pelo menos. A existência dessa lei é importante, é importante para definições que não existiam antes, essas limitações, essas definições, né? Ah, certo. Bom, agora é uma... Só no Brasil, só no Brasil também, político vira réu e acha normal, porque a gente até já conversou sobre isso, com aquela coisa de recurso em cima de recurso, todo mundo dizendo, ah, condenação de primeira instância, não tem problema nenhum, até condenação, não bastava o cara ser réu, condenado em primeira instância, ah, não, mas ainda tem recurso, ainda tem recurso. Mas continua deputado, continua senador, né? É, pois é, essas distorções da política brasileira, mesmo da justiça brasileira, que estão começando vagarosamente a mudar, não é? Então, acho que a gente está indo no caminho certo. As coisas, as decisões estão sendo tomadas, está ficando claro que a sociedade não aceita mais esse tipo de leniência. Você vê, o Renan Calheiros, quando surgiu essa primeira denúncia, essa denúncia que vai ser julgada, não sei lá quando, mas já está na pauta, já está liberada para a pauta, ele pediu, ele era presidente do Senado, reduziu a presidência, fez um acordo para não ser caçado na comissão de ética, e não ser caçado no plenário do Senado. Então, saiu da presidência e ficou lá, quieto, durante anos, depois voltou à presidência de novo, com o mesmo caso ainda não julgado. Se dissesse que foi julgado e inocentado, ainda se podia imaginar. Mas não, o caso continua do mesmo tamanho. E ele voltou ao Senado, a presidência do Senado. Quer dizer, é claro que os políticos estão mal acostumados, né? Uma hora dessa eles vão ter que se adaptar à nova realidade. Merval Pereira, obrigado Merval, até a semana. Até a semana. Bom final de semana.